E tem outro assunto importante para a gente falar por aqui hoje, voltou à tona nas audiências do Plano Diretor da Capital deste ano uma série de debates. É a penitenciária da agronômica que há anos está em debate, em discussão por conta da localização. O repórter Paulo Miller vai trazer informações para a gente porque agora a gente tem que achar uma saída para esse outro problema. O assunto voltou à tona durante uma audiência pública para a revisão do Plano Diretor em Florianópolis. E em duas ou três ocasiões se falou em desativar ali, criar um parque, depois que um privatizar, que aí quem assumisse ali ia construir a penitenciária no interior. Então é de suma importância que seja estudado algum aproveitamento daquela área. Morador do bairro Trindade há mais de 40 anos, o André estranhou a ausência no Plano Diretor de uma definição para o futuro do complexo penitenciário da agronômica. Hoje é totalmente insalubre a gente ver que por fora tem algumas trincas e está superlotada. Talvez tenha uns 2 mil presos e está em área nobre aqui da cidade. Não é de hoje que a desativação da estrutura, atualmente superlotada, é pauta na cidade. Há pelo menos 30 anos se discutem alternativas e propostas, o que fazer com o complexo penitenciário da agronômica. Uma delas seria transformar esse espaço num parque público com conexão para o SIC, o Centro Integrado de Cultura, que fica do outro lado. Até um túnel estava do projeto, mas a proposta nunca avançou. A comunidade afirma que nunca nenhum governo abriu as portas para ouvir os moradores preocupados com o futuro dos bairros no entorno da cadeia. A gente pensa que tirando a penitenciária daqui seria bom, né? Temos que ver o que vai vir para cá, se vai ter uma compensação para o bairro, né? Porque o bairro também não comporta muito mais empreendimentos, porque o trânsito aqui já está caótico. Daqui a oito anos, o complexo penitenciário, inaugurado em 1930, vai completar um século de existência. Ao longo da história, diversas fugas foram registradas. Uma delas em 25 de julho de 1986. Na época, 180 dos 400 detentos se rebelaram. Fizeram oito reféns. Dois foram mortos durante a fuga. Dezessete presos conseguiram escapar. É exemplo do que aconteceu em 1986, quando houve um levante na penitenciária e Florianópolis parou. E olha que nós não tínhamos esse volume de pessoas e de trânsito que temos hoje. Mas foi necessário interromper o trânsito naquelas ruas adjacentes, principalmente na Beira Mar Norte, e a cidade literalmente parou. Outros motins e fugas aconteceram depois disso. Fugiram levando essa arma de um dos agentes aqui do complexo penitenciário da Agronômica. Segundo a polícia militar, até agora nenhum dos sete presos foi recapturado. Nos últimos cinco anos, 44 apenados fugiram. 35 foram recapturados. Nove permanecem foragidos. O complexo está instalado em um terreno de 407 mil metros quadrados, em uma área nobre da capital que pertence ao Estado. Cinco unidades prisionais integram a estrutura. A casa do albergado, com 84 vagas. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, com 72 vagas, lotado. A penitenciária, com 1.387 vagas, superlotada. Atualmente, são 1.686 apenados. 21,56% acima da capacidade. O presídio feminino, com 120 vagas, também lotado. E o presídio masculino, com 277 vagas. Só cinco estavam disponíveis até o fechamento da reportagem. Conforme a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina, os números mudam todos os dias, conforme os detentos são liberados ou outras pessoas são presas por decisão da justiça. Consultor em segurança pública, Moreston afirma que o maior problema do complexo penitenciário da agronômica é a construção antiga, sem manutenção adequada e que não previu a urbanização no entorno. As unidades menores, com menos presos acondicionados nela e mais afastadas da cidade, elas são a solução adequada do ponto de vista da segurança. Moreston acredita que o espaço poderia abrigar outro tipo de estrutura. Construo ali um colégio, um colégio público, um ensino de qualidade. As políticas públicas são, de fato, o único remédio de longo prazo, notadamente concretado pelo processo educacional, que fazem com que a sociedade progrida, que diminua a chamada pirâmide social, que esse afastamento das camadas sociais é um grande responsável pela violência que nós estamos vivendo, não só no Brasil, como em toda a América Latina. O governo do Estado não quis gravar entrevista. A Secretaria de Administração Prisional informou em nota que a desativação do complexo prisional da agronômica está em fase de estudos, que o Estado tem um déficit de 4 mil vagas no sistema carcerário, em todo o território, e que a construção de novas unidades sempre foi o grande problema para a desativação do complexo da agronômica, porque os municípios não aceitam a construção de mais unidades prisionais. Então, o debate tem que ser amplificado em todo o Estado de Santa Catarina.